Portuguesa e Grêmio jogam em Chapecó, Santa Catarina. Zinho rola e Diba faz 1 a 0, Portuguesa. No segundo tempo, Paulo Nunes escora de cabeça o cruzamento de Roger, 1 a 1. Agora a zaga do Grêmio, falha, Zinho cruza e Roger marca contra, 2 a 1, Portuguesa. A Portuguesa no ataque, Betinho pega da entrada na área, 3 a 1. O Grêmio ainda desconta com um belo gol de Paulo Nunes por cobertura, final Portuguesa 3, Grêmio 2. A Portuguesa no ataque, Betinho pega da entrada na área, 3 a 1, Portuguesa.